É uma maravilha! Tá do seu gosto, tá? Mais que isso, Apolo, mais que isso. Meu Deus, eu nunca me imaginei de ver uma coisa tão linda na minha vida. Parece aqueles vestidos de firme de televisão. Ai, Apolo, é um vestido de princesa. Eu comprei lá na rua São Caetano. Foi caro, viu? Mas se tá do teu gosto, valeu a pena ter comprado. Ô, Tancinha, agora você não tem mais desculpa. A gente casa e acaba logo com essa agonia. Eu te adoro, sabia? Te adoro. Você me ama mesmo, né? Seu cachorro. Tu, mulher da minha vida. Foge comigo, foge, Tancinha. Claro que eu fujo, claro que eu fujo. Apolo, eu te amo, você. E eu não disse que ia dar certo, a Tancinha se derrubou, puta. Foi bater, valeu, hein? Eu disse que ia ter o crânio da família. Ih, também não é difícil ser o crânio dessa família, né? Epa, tá chamando gente de burra? Ih, Adonis, eu só tô brincando. Oana! Oana! Amiguel, você é o Apolo e a Tancinha tão assim, ó? É mesmo? O Apolo e a Tancinha? O que é que tem o Apolo mais a Tancinha? Guel, parece que eles se acertaram, né? A Diana tá dizendo que eles tão assim, ó. Como é que é? Assim, ó. Assim, ó, o quê? Mas o que é? Mas, tá pensando que a minha irmã é o quê, ô, seu carroceiro? Peraí, Guel, você também, né? Calma! Você não se mete, vai lá pra casa. Escuta aqui, se a minha irmã estiver realmente aqui nessa casa, com o carroceiro do seu irmão, você manda ela sair que eu vou matar os dois agora! Ô, 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 Guel, que isso, rapaz? Pô, tá enforcado? E, olha, a gente também não é carroceiro, não. Não, a Tancinha me paga. Ela e aquele troglodita! Peraí, Guel, você não quer... Ah, Guel, não diga a gente, não. Não, você pensa em estar com o rei na barriga, Guel? Ô, Tancinha! Tancinha! Só quer... Ô, Guel, tá fazendo o quê com a minha irmã aqui, hein? Ô, Guel, tá brigando! Vai ser um tal de ti-ti-ti Todo mundo vai falar Vamos se meter na nossa vida Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Por favor, vai depressa A gente precisa saber o que aconteceu com ela Esse maldito desse Leonardo Raposo Com um tipo como esse Isso tudo tá me parecendo muito suspeito Que coisa estranha Alô? É, mamãe, é claro que sou eu O que você quer dessa vez? Mamãe, tô cheia de trabalho pra fazer aqui O quê? Quando? O avião explodiu? Mamãe, fica calma que eu tô indo pra aí Tá bom, calma, mamãe Eu tô indo pra aí já Vamos lá Sim Sim Tchau, tchau.